Bonjour, salut à tous! Hoje eu vou falar pra você sobre três formas de ampliar o seu vocabulário em francês. Primeiro eu vou te explicar duas formas e eu vou colocar em prática a terceira forma. A primeira forma, e a gente pode sempre pensar em como uma criança aprende, porque isso vai mostrar pra gente uma oportunidade mesmo. Então, uma criança aprende pela repetição. Não adianta você ver um vocabulário uma ou duas vezes e achar que isso já é o suficiente pra você aprender aquele vocabulário em francês. Pra que você de fato aprenda e consiga usar aquilo, você precisa ver e rever e rever muitas vezes. Quais são as primeiras palavras que uma criança começa a falar? São as palavras que ela mais escuta, papai, mamãe, essas coisas, e as palavras mais úteis pra ela. Por exemplo, as coisas relativas à comida, comer, dormir, as coisas que são realmente da subsistência dela e que ela escuta constantemente dos adultos. Então isso já mostra pra gente que a gente só aprende com repetição e com utilidade, na verdade. Uma criança também aprende, a segunda forma que você também pode usar, é com histórias. E também, na verdade, tem conexão com a primeira parte. Ela não vai aprender um monte de vocabulário novo em uma história que ela escutou uma vez, porque ela acaba pedindo pra ver várias vezes a mesma história. E um adulto deveria fazer a mesma coisa. Quando tem acesso a um texto, a um filme, a uma série, um vídeo, um podcast, ouvir várias vezes vai fazer com que você aprenda muito mais daquilo. Porque o problema é que o adulto acha que viu uma vez a informação e pronto, aquilo já é o suficiente pra se transformar em conhecimento. Só que não é assim. Pra que você, de fato, consiga ativar o seu francês, você precisa ampliar as suas referências e repetir algumas dessas referências pra realmente fixar aquele conhecimento. Então a segunda forma são histórias. Por quê? Porque as histórias vão colocar o vocabulário em contexto. A criança não aprende uma palavra nova porque assim, ó, vou te ensinar uma palavra nova, tal. Ela vai aprender sempre em contexto. Ou com a utilidade na vida dela, ou com uma história que ela viu. Então isso é muito importante. Aliás, não perca, porque eu tenho vários vídeos aqui no meu YouTube, vou até deixar uma referência aqui nos comentários, de vídeos em que eu conto histórias infantis, que é uma ótima forma de você ampliar o seu vocabulário. E a terceira forma tem a ver com este livro aqui, que eu ganhei em 1991, da minha avó, Manu. Aliás, também já fiz uma homenagem a ela no meu Instagram, talvez você já tenha visto ou não. Mas esse livro se chama Les Mille Premiers Mots en Français. E é um livro que ela mandou, vou ler a dedicatória porque é muito fofinha. Ela falou assim, Então ela mandou esse livro, a mãe da minha mãe, era a mãe da minha mãe, mandou esse livro para que a gente aprendesse francês. E o que é interessante nesse livro, é que é uma coisa que eu falo para os ativadores sempre. Que a gente aprende muito o vocabulário, quando a gente consegue criar categorias de palavras, e depois colocar essas palavras em ação. Então, por exemplo, dentro desse livro, a gente tem vários ambientes. Aqui no caso seria à la maison. Então tem dans la salle de bain, dans la salle à manger, dans la chambre, dans l'entrée. E ao lado a gente tem todas as coisas que uma criança precisa saber o nome dentro de uma casa. E aí a brincadeira da criança é buscar essas coisas dentro da imagem. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente esquece de ativar o módulo lúdico. O que é o módulo lúdico? Uma forma meio de jogo, de brincadeira, né? E o fato de a gente esquecer de fazer isso, faz com que a gente aprenda, e ache que precisa aprender, de uma forma muito séria, muito quadrada, e no fim das contas, muito chata. Se você, por exemplo, se você tem filhos em casa, você pode começar a trazer esse tipo de brincadeira? Em casa, com seus filhos, você ensina uma palavra, em francês para eles, e isso vai fazer com que você mesmo aprenda essa palavra. E aí você vai começando a buscar se você sabe outras palavras desse mesmo ambiente. Então aqui, o começo do livro é todo organizado na casa. La cuisine, le jardin, l'atelier, la rue, e aí vai se ampliando para fora da casa, né? Então, la rue, e aí sempre vai tendo o vocabulário. E o que é interessante, é que você pode começar a criar histórias com esse vocabulário, das categorias, das diferentes categorias que você foi criando. Então, por exemplo, se estamos na rua, e que você aprendeu que le trou, le trou, tem uma imagem aqui, de le trou, e aí você busca a imagem, e começa a entender que le trou significa buraco, você pode começar a criar frases, juntando várias dessas palavras que têm a ver com o universo rua, né? E aí você vai falar il y a un trou dans la rue, il y a un tracteur a côté du trou. E aí colocando essas palavras em relação, você vai começar a criar frases em francês, juntando vocabulários que você antes não conhecia. E isso vai fazer com que, vamos voltar aos dois pontos anteriores, você coloca as coisas em contexto, como se fosse uma história, você é o agente dessa história, você é quem está criando essa história, e é claro que você precisa ampliar a sua possibilidade de repetir o uso dessas palavras. Então, criar várias frases, escrever, falar, e é isso que vai fazer com que você amplie o seu vocabulário. Porque talvez você tenha aprendido agora a palavra le trou, mas se você nunca mais usar essa palavra, ou se você demorar meses para voltar a encontrar essa palavra, é bem provável que você não se lembre mais dela na próxima oportunidade ou na próxima necessidade de ter que falar sobre algum buraco. Eu vou deixar no meu blog um arquivo com algumas fotos desse livro, para que você consiga ampliar o seu vocabulário, como eu ampliei em 1991, ó, 1911, para que você consiga brincar também com esses vocabulários, mas isso é uma coisa que você pode fazer simplesmente olhando para a sua casa, olhando para a rua, olhando pela janela, em absolutamente qualquer situação. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Para você entrar no meu blog, aqui embaixo eu vou deixar o link. Merci beaucoup, et à la prochaine. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu curtir e deixe aqui o seu comentário. Un gros bisou, et à bientôt, ciao!